Quer ajudar a tomar as decisões da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade? A escolher quais são as prioridades para a população? Quer ter um canal direto para apontar problemas e fazer sugestões onde você é realmente ouvido? Então fique à vontade. Conheça o Colab, a rede social para a cidadania. Um canal direto entre quem toma as decisões da cidade e a população. Um lugar onde você fala e a prefeitura escuta. Um lugar onde a prefeitura pergunta e você responde. É a tecnologia melhorando a democracia. É você com muito mais voz e poder. É você decidindo como e onde os recursos da sua cidade serão usados. É a prefeitura de portas e ouvidos abertos para você. É hora de você tomar conta da cidade. Cadastre-se agora. Porque se a cidade é sua, as decisões também precisam ser. E ninguém sabe o que é melhor para uma cidade do que quem mora nela. Colab, a rede social para a cidadania. Abre, a rede social para a cidadania. E aí Legenda Adriana Zanotto